O mel produzido na região oeste do Paranagânia, a partir de agora, indicação geográfica. A novidade funciona como um certificado do produto, uma espécie de selo de boa procedência. Um diferencial positivo que deve aumentar a produção para os apicultores. A região é uma das maiores produtoras do país. Por ano sai daqui quase uma tonelada e meia de mel. Na região nós temos uma produtividade muito boa, muito acima da média nacional, justamente por causa do uso dessas novas tecnologias. A novidade vai funcionar como um certificado do produto. Agora a produção do interior do Paraná terá um selo indicando a boa procedência. E isso, para quem está no campo, representa muito. Com o novo reconhecimento, o Brasil passa a ter três tipos de mel com identificação geográfica. O pantaneiro do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o de Ortigueira, no norte paranaense, e agora o mel costa-oeste da região de fronteira com o Paraguai. A certificação é muito importante, pode ampliar o mercado exterior. E para os apicultores, atesta a qualidade do produto que sai daqui. É o reconhecimento do nosso trabalho, né? De nada adianta nós suar tanto dentro dos macacãos, né? E não ter o seu trabalho reconhecido. Eu creio que, com o tempo, o povo vai reconhecer, não, esse é o melhor mel do mundo. Porque o serviço que dá ao nosso mel não tem uma florada específica. É várias. E com isso, as nossas abelhas, as nossas meninas, né? Pegam o que tem de melhor em cada planta. E com isso faz esse mel saboroso que nós temos. E são esses cuidados e investimentos em tecnologia que garantem o diferencial e deixam o produto mais competitivo no mercado. Se eu mantenho as minhas abelhas alimentadas, eu estou dando condições para elas produzirem. A partir do momento que eu dou condição para a minha colmeia produzir, eu vou ter resultado. Se eu não dar condição, eu não vou ter resultado. Quando o mel chega na unidade, nós já cuidamos com a umidade e também da claridade e toda a higiene em geral. Aí ele é passado por mais vários processos de filtragem e homogeneização e descristalização do mel até ele ser envasado para o consumidor final. Esse é um trabalho que envolveu vários parceiros, os apicultores também, e agora veio o reconhecimento oficial. Nosso próximo desafio é fazer o mercado, o consumidor reconhecer esse mel. Por que esse mel é especial? Aí vem todo um trabalho de aprimorar e manter a qualidade desse mel ao longo do tempo. Quem tiver esse selo, quem tiver todo dentro das normas, vai poder estar ganhando um pouco mais nesse mel. Se não fosse vir esse investimento, eu não ia ter os enxame que eu tenho hoje, com o melhoramento genético, inserindo urainha, compra urainha do Brasil inteiro, sabe? Eu não ia ter esse conhecimento que eu tenho hoje.